5 mil reais do primeiro prêmio tivemos dois contemplados, o Gene Walter Mota Figueiredo de Aracaju que adquiriu com a cássia da Regional Siqueira Campos e também o Gilberto de Gararu e o vendedor Rodrigo da Regional Glória mandou seu recado. Olá, eu sou o promotor Rodrigo da Regional Glória, faça como o seu Gilberto, venha adquirir seu Caju Capcomigo, vou tudo em venda, próximo a Caixa Econômica, o próximo a ganhar pode ser você. Legenda Adriana Zanotto